Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que tem também algumas buscas importantes nos bastidores após a saída de Paulo Outuori, diretor técnico do Internacional ou ex-diretor técnico do Inter, que agora é o técnico do Atlético Nacional de Medellín da Colômbia. Quem será o seu substituto? A Bel Braga pode voltar ao Internacional depois daquele Campeonato Brasileiro de 2020? É possível. E claro, a repercussão da vitória do Palmeiras contra o Botafogo 3x1 e as remotas chances de título do Inter e o que o Inter vai fazer no Rio de Janeiro com o fronte contra o Flamengo nesta quarta-feira pode encaminhar ainda mais a classificação direta do Inter para a próxima Libertadores. Te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos falar do Internacional então gente? Afinal, a segunda-feira do Inter foi conturbada muito por conta da saída de Paulo Outuori, o diretor técnico do Internacional, cargo que a torcida cobrava bastante, a profissionalização do futebol, o coordenador técnico, o diretor técnico que muito foi ventilado na promessa de campanha do presidente Alessandro Barcelos acabou deixando o Inter e não por uma decisão do clube. E isso o próprio presidente Alessandro Barcelos em manifestação nas redes sociais do Inter acabou dizendo que é uma decisão totalmente unilateral, que o Inter não queria a saída do Paulo Outuori, mas ele optou pela saída para ir treinar, para ser treinador novamente agora do Atlético Nacional de Medellín. Em nota, o próprio Paulo Outuori chegou a dizer que tentou conversar com os colombianos para que fosse possível ele assumir apenas ao final do Campeonato Brasileiro, para não gerar nenhum tipo de desconforto nesse momento, algum tipo de problema dentro do vestiário, mas acabou não dando pela necessidade que o clube tinha nesse momento. Mas em nota, o Paulo Outuori disse o seguinte, houve o contato algumas semanas por parte do Nacional, e desde o primeiro momento tratei de manter o presidente do Inter bem informado. Desde que comecei na função, sempre deixei claro que só voltaria ao cargo de treinador em caso de projetos fora do Brasil, e foi o que acabou acontecendo no caso deles, um clube que eu conheço e onde já trabalhei. Durante as tratativas, tentamos prorrogar para o final do ano, a saída, mas não foi por conta da urgência por parte deles. Só tenho a agradecer ao Inter pelo período de trabalho, e aqui vai um ponto muito importante que tranquiliza o torcedor do Internacional. Vejo o clube num excelente caminho, com profissionais qualificados, com excelentes lideranças na parte técnica, administrativa e política, e fico na torcida para que os resultados sigam sendo colhidos no curto e longo prazo, foi o que disse Paulo Outuori na sua despedida do Internacional. Então, pelo menos no clube fica melhor. Há uma ideia nos bastidores de que o Paulo Outuori fez um ótimo trabalho, acelerando processos no Internacional, e que agora é mais fácil achar um substituto. Afinal, quem será esse substituto? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do Pague Meu Boleto, empresa que vai te ajudar a pagar aquele boleto que tu não está conseguindo pagar. Eles pagam o teu boleto e tu pode parcelar em até 12 vezes com a Pague Meu Boleto. Além disso, você pode fazer PIX também, precisa fazer um PIX, não tem dinheiro, enfim, eles fazem o PIX e tu pode pagar em até 12 vezes também. Então, chama eles aqui no link que está na descrição do vídeo, que eles vão te dar todo o suporte possível nessa situação, beleza? Abel Braga pode ser o substituto de Paulo Outuori? Sim, ele pode. Pode ser, sim, o substituto do Paulo Outuori. É bom dizer, né? É sempre bom deixar bem claro aqui que ainda não há uma negociação, não há uma tratativa em andamento, mas é bom dizer que o Inter também vai para o Rio de Janeiro agora, né? Inclusive, eu também estou indo para o Rio de Janeiro para acompanhar Flamengo e Inter e daqui a pouco pode pintar uma conversa do Inter com Abel Braga, que anunciou que não treina mais nenhum clube brasileiro, né? Se aposentou do cargo de treinador após a saída do Fluminense. E o Inter está avaliando esta possibilidade. É um treinador completamente identificado e que tem o desejo de iniciar nesta função. Ele até deu uma declaração lá atrás, né? Falando sobre isso, dizendo que quer ser o cara a facilitar o trabalho do treinador, porque muitas vezes ele teve problemas com o vestiário que não precisava ter se tivesse esta figura. Então ele sabe mais do que ninguém o que alivia o treinador e como funcionaria esse cargo de diretor técnico. O Abel Braga está, neste momento, descansando, né? Mais do que merecido por tudo que fez na sua carreira vitoriosa. Então, assim, é uma possibilidade, sim, do Inter ter alguém como o Abel Braga no cargo. Outros nomes surgiram nas redes sociais, né? Paulo Roberto Falcão, o próprio D'Alessandro, o Tinga. Gente, esses, neste momento, eu vou descartar, tá? Eu diria que o nome do Abel Braga é um nome muito forte. O nome do Muricy Ramalho, que atualmente está no São Paulo, que vive uma crise danada depois de perder a final da Copa Sul-Americana, também seriam algumas alternativas. Mas, neste momento, apenas rumores, bastidores, o que, propriamente, como eu disse, negocia o andamento, até porque o Inter foi pego de surpresa. O Paulo Altoori estava no treino da segunda-feira e estava trabalhando na sua sala no CT do Parque Gigante na tarde de segunda-feira, quando foi divulgada a contratação por parte do Atlético Nacional. Então, tudo ainda meio novidade. E eu prometo trazer mais bastidores para vocês direto do Rio de Janeiro, da concentração do Internacional. Falando um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu, né? Mais uma. E agora disparou total no Campeonato Brasileiro, né? Duas vitórias fora de casa. O Palmeiras simplesmente não perde fora de São Paulo. Foi aos 63 pontos e abriu de novo. 10 pontos do Internacional. E praticamente colocou uma mão na taça, né? Faltando nove rodadas. Perder 10 pontos é muito improvável que isso aconteça. Ainda mais para um clube que tem apenas duas derrotas em 29 jogos até aqui no Brasileirão. 48 gols marcados. Segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Na verdade, o primeiro, né? Dividindo com o Flamengo. E 20 gols sofridos. Disparado a melhor defesa da competição. Então, o Palmeiras caminha a passos largos para o título do Campeonato Brasileiro. Mas o Inter está ali, né? Com 53. 10 pontos atrás do Palmeiras. Mas 10 pontos à frente do Atlético Mineiro. Que é o sétimo colocado. Hoje, o primeiro que estaria fora da zona de classificação para a Libertadores da América. Que deve abrir um G7. Deve abrir um G8. Então, vamos pegar o América de parâmetro. Que é o oitavo. 42. O Inter tem 11 pontos em relação ao primeiro fora da Libertadores. Pegando o Flamengo, que é o quinto. Primeiro fora do G4. 48. Então, o Inter, mesmo perdendo para o Flamengo, ainda não sai da zona de classificação para a próxima Libertadores da América. O Inter que deve ter novidades no time no Rio de Janeiro. O Gabriel está fora. O Johnny está fora. O mercado volta para o time. E a principal dúvida é no meio campo. Se joga Maurício ou se joga o Alain Patrick, que inclusive foi reserva no time do Internacional contra a equipe do Santos. Eu estou apostando que o Maurício vai permanecer. Ainda mais pela intensidade do jogo. Que vai exigir muito do meio campo do Internacional. Estou apostando. Kehler, Bustos, Mercado, Vitão, René. O Lisieiro com o Edenilson. Maurício, o Depena e o Pedro Henrique. E na frente, o Alemão. Vale aposta no Internacional? Não está pagando muito bem, né? Porque o Internacional vai como azarão. Vitória do Inter pagando 5,5 na KTO. Então faz o teu cadastro lá na KTO. Usa o cupom COLAR para garantir 20% em freebet. Para ficar bem na foto. E apostar, quem sabe, né? Já pensou? Vitória do Inter e tu apostando numa odd 5,50. É um espetáculo. Eu vou botar minha fézinha porque eu sempre acredito que o Inter faz bons jogos contra o Flamengo. Quem sabe repete aquele 4x0 do ano passado. Onde o Inter foi mais desacreditado ainda naquele momento. E acabou perdendo. Quem sabe dá, né? Então faz o teu cadastro. Te registra lá. Eu quero te ouvir. Qual o melhor nome para substituir Paulo Autuori? Abel Braga? Tinga? Falcão? Deixa no comentário aqui que eu quero saber a tua opinião. Deixa o like. Te inscreve. E a gente se vê. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau.